Esse jogo parecia mal da hora Os bichos dava mal pra o lagão, mano Os lagos feia a lana e o cara tomou a h.e. Tem uma sede lá, moleque Olha as do ar, mano Tem um site que tem uma... Tem um bicho do ar Que diverso aqui O tirado de server cê joga mais pelo... Cê pode jogar pelo mouse também, mas ele é melhor jogar pelas caixas Tirado de server Não é tipo no raio que vai ficar no mouse Dá pra jogar pelo control É bom jogar no mouse Tirado de-to-ar O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?